Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, autor de vários livros de direito imobiliar e vamos tirar uma dúvida importante. Professor Júlio, cabe uso capião na justiça federal? Nós sabemos que nós temos a justiça comum e a justiça especializada. Outra classificação importante é a justiça estadual e a justiça federal. É muito comum eu, você, fazer uso capião, uma ação de uso capião, uma ação declaratória, na justiça comum, na justiça estadual. Na justiça comum federal, não é muito comum, mas pode existir sim ações e existem várias ações de uso capião na justiça federal. É possível sim. Então a resposta é, é possível uso capião na justiça federal? Sim, é possível. Vou trazer vários exemplos aqui, até separei para você. Olha os exemplos que eu vou trazer, tá? Você vai ter que distribuir a ação na justiça federal ou ainda pedir a manifestação também. Então atenção aqui, olha só. Grandes exemplos. Vários casos, tá? Competência para passar a ser da justiça federal. Então trago como exemplo, área comum com bem da União, como rodovia federal, um exemplo que até suma, suma 13, tá? Do TFR. Se pertencer a terra indígenas também, também marquei aqui. Se incluir bens confiscados de particulares no tempo do regime militar. Se estiver em ilha marítima ou bem, pertencer a empresa pública também. Autarquia, um exemplo de universidade, pode ser? Então são as exceções que nós temos aqui para usufruir da ação de uso capião, medida judicial, seguindo os requisitos do artigo 319, para que possamos distribuir na justiça federal, utilizando o procedimento comum da justiça federal, tá bom? Então é possível sim, não é nada absurdo falar, olha, tem uso capião na justiça federal. Claro, depende do caso concreto, tá bom? Até a próxima aula, eu espero você.